Música Nossa, eu não sou um torcedor assíduo, né? Mas pelo que eu conheço o outro time aí, né, meu? Chutando baixo assim, 6x4, desgraçado em esquina. Mas o importante de tudo é a cachaça, meu. Fogo, está ligado, eu não vou ganhar nada por isso, eu quero só gelada, certo? É isso mesmo, e foda-se o récord. Música 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 Obrigado.